Joga! Aí gente sarada! Quem vai querer esse mundo vai você! Eu só vou falar uma vez. Pra fora! Você não merece usar essa armadura. Desliga ela! Oi, DJ. Fala, senhor Stark. Solta um batidão pra eu enfiar a bolacha neles. Eu disse pra desligar ela! Fala aqui esse negócio onde você achou antes que alguém se machuca. É sério isso? Olha aí, foi mal, tá? Mas o Homem de Ferro não trabalha em outra. Um dia você vai aprender! Aprendeu? Nathalie! Senhorita Potts! Não vem com essa de senhorita Potts! Olha, eu tô de olho em você, hein? Quer saber desde que chegou aqui? Vem comigo, Charlie. Você quer? Toma! Você quer? Toma! Tchau. Abaixe essa mão Você não tem o que é preciso para usar essa armadura Não tem que ser assim, Tony Tinha uma máquina de combate? Manda ver Abaixe a mão Você vai mandar ver? Abaixe a mão? Não! Abaixe a mão! Toma! Toma! Toma!